Que os animais entram em nossas vidas? Os animais entram em nossas vidas com um propósito mágico. Um propósito que muitas vezes só entendemos plenamente depois que eles já se tornaram uma parte inseparável de nós. Eles chegam com um amor puro, incondicional e desprovido de julgamentos. Eles nos acolhem nos momentos mais sombrios e celebram conosco nos mais radiantes. Eles nos ensinam lições inestimáveis sobre paciência, compaixão e a arte de viver o presente. É como se esses seres especiais fossem mensageiros do universo, trazendo consigo uma essência de pureza e simplicidade que perdemos em nossas vidas estressantes e complicadas. Eles nos lembram diariamente da importância de apreciar as pequenas coisas, como um pôr do sol ou uma brincadeira no parque. Os animais entram em nossas vidas para nos ensinar sobre o verdadeiro significado do amor. Eles nos amam quando estamos felizes, tristes, confusos ou até mesmo quando cometemos erros. Seu amor é inabalável e eterno. Um farol de esperança em um mundo muitas vezes carente de compaixão. E acima de tudo, eles entram em nossas vidas para nos lembrar de que somos, de fato, abençoados por tê-los como companheiros em nossa jornada neste mundo incrível e maravilhoso. Obrigado.